Fala pessoal, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Quem não me conhece, sou Evandro Lima, sou analista da Rico, professor e também tutor da Xpeed School. Semanalmente a gente tem esse encontro marcado sempre aí às 8 da noite, onde eu procuro passar para vocês uma visão de mercado, como é que o nosso carro-chefe está seguindo, enfim, para a gente ter sempre um norte. E claro, aqui nesse programa, sempre quando eu estou enxergando alguma possibilidade, alguma oportunidade de curto prazo no modo Swing Trade, aqui vocês vão conhecê-las em primeira mão. Mas já sabe, né? Antes de começar, já vai deixando o seu habitual joinha, é novo? Se inscreve aqui no canal e também não esqueça de clicar no sininho, ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora, vamos lá. Bom, que semana, hein, pessoal? Nossa senhora, como a gente terminou mal, horrível. No meio da semana até deu para começar a se animar um pouquinho. Na quarta-feira a gente teve uma alta forte, na quinta-feira os mercados externos embalaram, continuaram na alta, mas infelizmente a gente não aproveitou. Não aproveitou por quê? Por que a gente se descolou dos mercados externos? A resposta veio aqui na sexta-feira. Então, o mercado de alguma forma já começou a precificar, que talvez lá no Planalto começou a se falar em aumento do Bolsa Família em 50%, o que poderia estourar o teto de gastos. Isso aqui é uma situação bastante ruim, bastante desconfortável. E na sexta-feira, com o aperto das regulações na China, isso está se tornando um pouco mais constante, os mercados lá fora, o que tinham subido na quinta, recuaram, voltaram ao mau humor, e aí foi noticiado na mídia essa situação, e a gente acompanhou e acompanhou com tudo. Foi uma queda muito forte, como vocês podem ver, 3% numa pancada só. Na semana a gente perdeu 4%, foi uma queda vertiginosa. De uma só vez a gente perdeu dois suportes, 125 mil, que era um nível, e depois 123 e 300, e por pouco não estoura esse suportão nessa região de 121 e 400, ele parou pertinho dela. Eu diria até como isso é uma região, chegou na região de suporte. Será que segura? Sinceramente, olhando a intensidade dessa queda, o meu olhar já vai um pouquinho mais para baixo. Eu já começo a enxergar a média móvel de 200 períodos, onde talvez ele possa tentar se segurar. Exemplo do que já aconteceu aqui, nesse momento mais adverso, entre os meses de dezembro e fevereiro desse ano. Então aqui que ele conseguiu, de fato, se sustentar, fazer fundo e começar a retomada. Bom, no meio do caminho a gente tem o quê? Suporte de 119,460 e outro suporte de 117,630. Então o meu direcional, nesse momento, para uma eventual tentativa de fundo com um pouco mais de consistência, 118 mil pontos. Infelizmente aqui a direção foi para baixo, a nossa torcida é sempre para que suba, mas não dá para ignorar. E aí vocês vão me perguntar, Evandro, e aí, o que você está enxergando de possibilidade para essa semana? Não dá, né, pessoal? Não dá para a gente pensar em compra com mercado baixista. Pode até ser como a gente teve queda forte na sexta-feira, de repente tem até uma segunda-feira um pouco mais forte. Mas isso não vai mudar essa direção principal. Agora dificultou muito uma possibilidade da gente pensar numa virada, reversão de tendência de baixa para alta. E encarar uma compra pensando apenas em repique, quer dizer, subir um, talvez dois dias de alta e depois voltar a cair, não vai. As operações de swing trade tendem a durar aí alguns dias, uma, duas semanas, algumas até o mês. Então a gente vai precisar de sinais mais fortes de retomada. Ah, Evandro, então por que você não entra vendido? Porque eu não estou enxergando também espaço para isso daqui literalmente desabar. Se a gente fosse encarar uma venda agora, olhando pelo nosso carro-chefe, a gente está no meio do caminho até a média móvel de 200 e considerando um stop até aqui. Quer dizer, não tem relação risco-ganho favorável. Então para a venda eu não vejo espaço para a gente trabalhar de modo confortável e para a compra eu acredito que ainda vai demorar um pouquinho para a gente conseguir engrenar. É claro que individualmente, se a gente procurar, a gente até vai encontrar uma ou outra que não está nem aí com o IBOV, que está apontada para cima, desenvolvendo bem a tendência de alta. Deixa eu pegar uma que eu me lembrei agora. E perguntaram ela durante a semana. Uzi Minas. Olha que gráfico bonito. Uzi Minas subindo bem, testando aqui uma resistência e passando por ela tem tudo para vir buscar 24 e 35. Então, ah, vamos comprar Uzi Minas? Mas não dá para a gente olhar individualmente, é tudo interligado. A gente tem o nosso carro-chefe IBOV e é como se fosse um trem, né? Ele é a locomotiva mestra e os vagões estão engatados nesse grande trem. Então, enquanto a locomotiva não começar a subir a montanha, é complicado a gente pensar em compras individualmente. Vai que ele não segure naquele ponto. Nesse momento aqui eu estou enxergando aquela região como talvez algum suporte mais forte que possa fazer ele se virar para cima. Mas e se não acontecer? E se ele continuar a bater lá e continuar afundando? Como é que a gente fica? Então, a gente precisa de sinais mais claros. Poderia pensar também em alguma coisa em termos de BDR? Até me chamou a atenção aqui as ações da Tesla, tá? A Tesla realmente fez uma formação gráfica muito bonita, parou numa região de resistência. Se passar de 112,50, ela pode, quem sabe, buscar 139,68. Essa aqui vai dar uma boa relação de risco com stop loss em 101,50. Mas BDR, a gente não dá para tomar decisão olhando apenas o gráfico local, cotado em reais. A gente precisa olhar o gráfico externo, porque ela é cotada lá fora em dólar. E nesse caso, precisaria de uma olhada melhor como é que está os principais índices. Lá norte-americanos, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, para a gente ter uma ideia melhor. Aqui do nosso lado, Ibov, por enquanto, reversão de tendência ficou longe. Agora lá fora, pessoal, eu ainda vou dar uma passada pela manhã, amanhã, segunda-feira, vou dar uma olhadinha lá fora. Vou ver como é que vai estar o noticiário local. E vou ver se, de repente, aquela situação que a gente estava na iminência de poder fazer um fundo e virar o jogo para cima, Se nós tivermos essa situação lá fora, e se o mercado norte-americano amanhã também estiver de bom humor puxando a coisa para cima, De repente, pode até ser que eu coloque aí, vocês que já são clientes ricos, podem conferir no meu relatório qual o diário que eu publico pela manhã. Vocês que ainda não são, fica o convite para que abra uma conta na rica, não paga nada para ter a conta na rica, Inclusive, tem o link na descrição do vídeo. E nesse grupo aqui embaixo, que vocês estão vendo, iniciando na bolsa, também tem o link na descrição do vídeo. Lá eu coloco uma cópia desse relatório. Então, se eventualmente acontecer uma situação mais positiva e mais significativa, Talvez, olhando aí o mercado externo, o nosso esquece, ações sem chance para amanhã, Mas quem sabe eu coloque alguma BDR. Tesla, nesse momento, é uma que me chamou a atenção. Já passei aqui a minha visão, compartilhei com vocês. Então, pode, eventualmente, entrar, talvez, alguma BDR e Tesla seria uma candidata nesse sentido. Mas o mercado tem que estar de bom humor e eu ainda vou olhar como é que está a situação gráfica desses principais índices. A gente viu uma boa ação também aqui, os em Minas, mas diante desse cenário do Ibova, eu não vou passar. Então, se lá fora também tiver uma indicação baixista, Mesmo a Tesla, individualmente, estando bem configurada, também vai ficar de fora. Confira amanhã cedo, tá pessoal? Por hora, nessa noite, sem nada, sem nenhuma indicação. Legal? Fico por aqui. Vamos descansar, terminar de esfriar a cabeça, que a gente tem toda uma semana ainda pela frente. Obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal. Valeu!